Olá, você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou dar dicas de cultivo e de reprodução das lindas tilâncias, ou airplane. Essas plantas pertencem à família das bromélias e elas são nativas das Américas, principalmente América do Sul. Para quem nos acompanha também no Instagram e no Facebook, viu que eu postei uma pequena tilância minha cultivada num arranjo que eu tinha feito há um vídeo atrás aí, que estava florescendo. E logo depois eu postei outra tilância também que está frutificando. E é por essa aqui que está frutificando que a gente veio fazer o vídeo. Vou colocar aqui na descrição o link do vídeo que eu fiz esse arranjo, como o outro também, bem interessante. Essas pequenas bromélias quase sempre têm essa forma mais estrelada, salvando uma ou outra espécie que tem formas diferentes. Também são muito comuns serem recobertas as folhas com pequenos pelos prateados e esbranquiçados. Quando elas estão para florescer, surgem estruturas que são as brácteas, a inflorescência composta por bráctea. Nesse caso dessa minha aqui, é uma bráctea rosa. Dependendo da variedade, pode ter outro tom. Bráctea, lembrando, são folhas modificadas que normalmente participam muito dessas inflorescências. As flores verdadeiras são pequenas quase sempre em tons arrocheados. Essa minha aqui, ela estava no sol, pegando um pouco mais de sol. E as folhas dela ficaram em tons mais avermelhados, mais vinho, que também dão charme toda a parte a ela. Essa tilância é a tilância estricta, que ela é também conhecida popularmente como cravo do mato. Muito comum encontrada nas nossas matas em todo o Brasil. Ela é de pequeno porte, quase sempre nesse tom esbranquiçado. Quando florescem, surgem florescências rosadas, às vezes com pontinhas arrocheadas, que são onde saem as flores mesmo. Não são muito grandes, não. Essa daqui é a tilância poliana. E ela é um pouco maior que a estricta. Na verdade, ela é bem parecida à forma, ao tipo de folha. Até a inflorescência é um pouco parecida. Mas o tom da flor é um pouco diferente e o tamanho da planta também é bem diferente. Bem menorzinha e essa poliana é bem maior, chega a ter uns quase 20, 30 centímetros de diâmetro. Existe uma que é muito cultivada, que é a tilância ciania ou tilância azul. Essa minha está bem talcerada, prontinha para a gente fazer a propagação dela. Elas têm as folhagens menos pilosas, mais alongadas. Elas podem ser compostas ou colocadas em substrato, em vasos. Tem uma inflorescência um pouco mais achatada, com brácteas grandes. Mas as flores também são muito grandes, parecem pequenas borboletas roxas. Sobre o cultivo, essas plantas podem ser colocadas de uma forma muito fácil, amarradas em árvores. Então a gente às vezes nem precisa de muito preocupar, a luz da árvore é ideal. A umidade que tem essa copa da árvore também sustenta essa planta. Porém você pode cultivar também em troncos, em placas de fibra de coco e diversas outras formas de cultivo. A luz, por exemplo, é ideal que seja meia sombra ou sol pleno. Algumas toleram bastante, às vezes, até ser exposta ao sol. A rega deve ser moderada. Principalmente essas que têm a folhagem mais pilosa, elas absorvem muita umidade. Sobre a mistura de plantio ou substrato, se você não cultiva em tronco, você pode usar, às vezes, aquele substrato mesmo de orquídea, de planta epífita, composto de fibra de coco, esfagno, coco desfibrado, casca de pinos, pronta para o substrato. Enfim, substratos específicos para essas plantas são ideais para elas. A adubação, essa planta não é exigente, mas se você não cultiva ela em um ambiente favorável, às vezes não tem uma umidade de uma árvore, alguma coisa assim, pode vir com adubo líquido de baixa dosagem, duas, três vezes no ano, no máximo. Sobre a poda, é mesmo uma poda de limpeza. É uma planta que, às vezes, perdeu uma folha, a folha está ficando ressecada, a gente vem com a tesoura e corta na base, pode tentar até retirar com a mão mesmo. Ou mesmo a inflorescência que já secou e não deu fruto, ou a inflorescência que já secou, a gente faz essa poda. Sobre a reprodução, ela é feita por semente ou, normalmente, divisão de touceira. Sobre o uso paisagístico, como já exemplificado, inclusive, vale a pena você que não viu ir no vídeo de Air Plante para vocês verem bastante mesmo sobre os tipos de forma de colocação de arranjos bem interessantes. Você pode amarrar em tronco, você pode colocar em vaso, em placas com outras bromélias, fazendo bacias também ficam muito bonitas, deixar amarrada na árvore, enfim, diversos arranjos, inclusive esses arranjos aramados formam belas composições. Aproveitando que as duas plantas que eu tenho aqui estão em processo de reprodução, a proposta é mostrar para vocês como é a forma de semeadura e divisão de touceira. Uma curiosidade para mostrar que essa minha planta está frutificando, mas as bromélias florescem e frutificam uma vez só na vida. Aqui eu tenho três mudas de tilância. Essa daqui, onde a frutessência já acabou, ela já secou, a planta está quase toda mesmo morta. Essa que está com os frutos abrindo, são muito interessantes, essa pluma aqui, ela já está mais ou menos. É a que está bonita, é a que está com flor. Mas são três mudas diferentes. Logo após a floração, surge então essa cápsula e que quando a planta está madura, os seus sementes estão maduras, essa cápsula abre e essa pluma sai. O interessante é que cada fiapinho dessa pluma tem uma nova semente. A pontinha aqui, carrega uma nova semente. O que acontece? O vento passa e leva essa pluma com a sementinha. Se essa semente cai num substrato, tipo uma casca de árvore, ela vai fixar ali, se enraizar e se desenvolver uma nova muda. Árvores com tronco mais cascudo têm mais facilidade de fixação dessas pluminhas aqui. Na outra safra dessa minha tilância, eu peguei essas pequenas fibras e coloquei numa placa antiga de chaxim e elas germinaram. Porém, se você não tem uma árvore para colocar essas sementes, se você às vezes não tem uma placa de chaxim, é só encostar que elas vão germinar, você pode preparar um berçário para elas. E eu estou usando um recipiente de bolo para fazer isso. O substrato para enraizamento pode ser a fibra de coco, mas ela é um pouco mais seca. E como as pequenas mudinhas precisam de um pouco mais de umidade, eu vou usar o esfagno, que é esse musgo desidratado. É só colocar, acomodar, fazer essa cama bem acomodada, vir com as sementinhas, com essas plumas, e ir distribuindo sem ficar muito juntas, a melhor maneira possível nesse berçário. Logo depois disso, borrife. E se você mora numa região um pouco mais fria, onde tem, às vezes, um clima um pouco mais temperado, você pode fechar para as plantinhas nascer. Agora, se você tem uma bromélia que está toda entolceirada, como essa minha, tilante ceciane, você pode fazer a divisão de tolceira. Desde que a mudinha tenha um terço da planta mãe, já é possível separar. Você tem que tirar do vaso. E como qualquer divisão de tolceira, você tem que desentolceirar. Às vezes, elas são ligadas por um caule, um caule de fixação, que une a planta mãe com a planta filha. E, se necessário, a gente vai cortar. Se a tolceira estiver muito densa e não estiver com um ramo saindo para fora, você pode usar uma faquinha para fazer essa separação. Se possível, pegue um pouquinho de raiz. Para preparar a nova muda, você pode retirar essas folhas secas, essa parte que está feia, cortar um pouco das raízes dela. Cuidado nessa limpeza, nessa retirada das folhas secas, porque podem haver menores mudas aí, nessa muda que você está fazendo. Deixe ela presa na planta mãe até ela crescer, esse um terço do tamanho da planta adulta. Para o plantinho, você pode usar placas ou vasos de fibra de coco, chaxim, vasos cerâmicos, com substratos, às vezes, igual os de orquídea mesmo. Às vezes, compostos de esfagno, pedaços de fibra de coco, casca de pinos e outros materiais que são usados. Depois da muda limpa, é só encaixar no vaso. Eu tenho esse copo de fibra de coco aqui e eu posso de pendurar. Ele tem um ganchinho aqui atrás, a gente já compra ele assim. E eu posso de pendurar, às vezes, em uma parede, um jardim vertical. Fica muito bonito. Esse outro aqui já é um formato diferente, não é nem uma placa, parece um tijolinho. E ele já vem, às vezes, também com orifícios para a gente fixar as plantinhas. E ela não precisa de muito substrato, não. É só mesmo a fibra de coco. No caso de placas de bromélia ou placas de fibra de coco ou mesmo esse suporte, em vez de deixar só uma planta, a gente pode ir colocando essas bromélias também. Elas não precisam de ter esse orifício. Às vezes, é só de encostar ela na placa, coloca um arame para segurar. Eu fiz isso em um outro vídeo que eu mostrei uma placa de bromélia. Vou deixar também na descrição o link desse vídeo. O processo passo a passo para você acompanhar. Para você, que gostou das camisas do canal Vida no Jardim, finalmente estamos com a nossa lojinha. Lá você vai encontrar os três modelos apresentados. Vou deixar aqui na descrição, mas é fácil guardar. Loja vidanojardim.com.br Ainda só estamos com esses modelos, em poucas quantidades, mas pretendemos crescer e trazer novidades. Conto com você. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre as tilâncias? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, compartilhe o vídeo, curta se gostou, se inscreva no canal se não inscreveu, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho